Fala galera, bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre seu time de coração. Semana de Flamengo e Fluminense. A gente está trazendo alguns personagens, a fala de alguns personagens. Peço a sua inscrição, peço o seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Um dessas falas é do Bruno Henrique, que há muito tempo criou a frase, estamos em outro patamar. Mas ele criou essa frase, estamos em outro patamar, não pensando só no Flamengo, ele pensando nos rivais cariocas, principalmente no Fluminense, que dentro desses últimos anos é o time que mais chegou próximo do Flamengo, mesmo quando não tinha conquistado a Libertadores. E agora essa frase é esquecida pelo Bruno Henrique e o Fluminense, o torcedor do Fluminense, usa contra ele. Porque quem usa, agora o torcedor do Fluminense usa. Estamos em outro patamar. Mesmo que a imprensa, ela não tenta credenciar o Fluminense a grandes títulos, a grandes conquistas esse ano. Quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre o Bruno Henrique. Mas não deixem de se inscrever no canal. Lembrando, Recopa Sul-Americana, quinta-feira, cobertura completa aqui no canal de futebol. Então não deixem de participar, não deixem de se inscrever, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Concorda que agora quem está em outro patamar é o Fluminense? Deixem aí nos comentários. Valeu, tamo junto, um abraço. Sou fã de tudo o que vocês fazem pelo canal e até o próximo vídeo.